Pois é, pessoal, aconteceu alguma coisa ontem bastante séria entre Bolsonaro e o PL, né? Aquela filiação que tava meio pré-agendada pro dia 22, parece que subiu no telhado. No dia 22 não vai ser. Será que vai ser em outro dia ou será que melou de vez? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Algumas dessas pessoas foram Tomás, Kevin Araújo, imprimir dinheiro pra comprar Bitcoin, Peter Evascaíno, fanático, Sou de Eu, Gradualista Ansioso, Gojo Satoru, Atropelo Comunistas Cominha Variante, Admirador de Bissujo, Arauto da Liberdade, Juiz de Linha de Galo do Campistão, Maçom Libertário e Açúcar Azulado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui foi uma coisa inesperada realmente, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, o Bolsonaro tinha dado como praticamente certa sua filiação ao PL. Como o número do PL é 22, eles fariam a filiação no dia 22. É bem verdade que o Bolsonaro deixou claro que tava 99% certo, que não era certeza absoluta ainda. Então isso teve realmente, ele não deu certeza 100%. Mas o que ele tava falando é que tava praticamente certo. E como a gente sabe, né? Como eu tenho falado pra vocês, esse é um grande desafio do Bolsonaro pras eleições do ano que vem. E um desafio que, na minha opinião, ele tá postergando demais já esse negócio. Até porque, lembra, à medida que for chegando o tempo, a data da eleição, é verdade que tem um monte de partido que quer que ele entre, mas é aquele negócio. O que ele quer é negociar controle sobre diretórios do partido, né? Então, no final das contas, a preocupação dele é que, chegando muito perto da eleição, ele vai estar precisando muito entrar no partido. Ele perde poder de barganha, ele perde capacidade de exigir alguma coisa em troca, né? Então, ele tava atrasando isso, tinha decidido pelo PL, mas parece que a coisa desandou. O que aconteceu? Bom, tanto o Bolsonaro disse pela manhã que ainda tem muita coisa pra conversar com o Valdemar, e que a filiação ao PL não deve sair no dia 22, e depois o próprio PL também anunciou o adiamento da filiação do Bolsonaro após intensa troca de mensagens. Ou seja, tudo leva a crer que o que o antagonista tá falando aqui realmente aconteceu. Eles discutiram pelo WhatsApp, não sei o que lá. A questão é, qual dos dois será que vazou isso pro antagonista? O Bolsonaro ou o Valdemar da Costa Neto, né? Enfim. Então, a posição oficial é, a data do dia 22 foi adiada, não tem uma data nova, eles ainda tão negociando e vão, talvez, marcar uma outra data. Agora, a verdade é, se chegou nesse nível aqui de VTC aqui, né, de xingamento pra cá, xingamento pra lá, é possível que a coisa tenha desandado totalmente, realmente não tenha mais como ele se filiar ao PL, né? E aqui é uma coisa que eu digo pra vocês. O Bolsonaro, ele sabia já... Desculpa o que o pessoal tá dando aqui, né? O que todo mundo tá falando aqui? É porque Bolsonaro queria o controle do PL em São Paulo. E em São Paulo, tanto o PL quanto o PP, eles apoiam o Dória, né? E aí tem todo esse problema. Eles querem apoiar o PSDB em São Paulo, porque em São Paulo o PSDB é muito forte, realmente. Então, é aquele negócio. Quando eu fiz o vídeo pra vocês sobre o Bolsonaro ir para o PL, eu falei já claramente que as condições eram essas. O pessoal do PL deu pro Bolsonaro o partido inteiro. Qualquer lugar do Brasil ele podia indicar candidato em tudo, menos São Paulo. Porque São Paulo é o estado do Valdemar Costa Neto, é o estado que ele se reelege, coisa e tal, e é o estado que ele tem essas ligações políticas importantes com o PSDB. Então, o Bolsonaro poderia escolher candidatos em todos os outros estados brasileiros, com exceção de São Paulo. E aí, o que eles estão dizendo aqui é que justamente Bolsonaro exigiu o controle de São Paulo também. Aquilo que eu falei pra vocês. Esse é o problema do Bolsonaro. Ele queria um partido de porteira fechada, que ele pudesse entrar lá e indicar todo mundo. A essa altura, ele não vai conseguir mais, porque é aquele negócio, né? Ele tentou criar o partido dele, ele tentou fazer algumas ajustes com legendas menores, o STF interviu. Repara como é que até no PTB, né, que é o partido lá do Roberto Jefferson, que tava também prometendo dar muito poder pro Bolsonaro, o STF tirou o Roberto Jefferson agora. E isso vai acontecer com qualquer partido que o Bolsonaro vá. Se ele for praquele partido, o STF vai fazer um escrutinho enorme lá, lá o TSE, pra tentar achar alguma coisa contra Bolsonaro. Pode ter certeza. Enfim, o que me deixa encucado com essa história, como eu falei, é que Bolsonaro sabia desse acordo de São Paulo. Esse acordo já era público, né? O Valdemar tinha prometido tudo, menos São Paulo. E agora estão falando aqui que justamente Bolsonaro queria São Paulo. O que pode ser nesse caso? Pode ser primeiro que Bolsonaro mudou de ideia sobre o PL, né? Eles estão falando aqui em algum lugar que pode ter dado uma... repercutiu mal, não sei o que lá, a entrada dele no PL, o pessoal não gostou porque o Valdemar Costa Neto é corrupto, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, o presidente não tem muita opção nesse caso não, tá? Porque... Que partido que não tem corrupto no Brasil, né? Qualquer partido que ele for agora vai ter corrupto, vai ter gente pra fazer esse tipo de coisa, né? Pra apontar esse tipo de problema. Então, vai pro PP, né? Vai falar do Ciro Nogueira, né? Não tem jeito. Se bem que o Ciro Nogueira, no caso, já tá no governo de qualquer forma, então seria realmente um problema um pouco menor, né? Mas, enfim, o fato é, qualquer partido que ele conseguir entrar agora, ele vai apanhar desse mesmo jeito, com acusação de corrupção e coisa e tal. Isso é inevitável. É uma besteira. Todo mundo sabe que ele tá no partido porque ele não tem alternativa, porque o STF proibiu, não aceitou as assinaturas lá da Aliança Brasil e tava na cara que eles não iriam aceitar, iam gerar problema com isso. Então, pronto. Ele não tem como ter um partido dele do zero. Vai ter que se contentar com alguma coisa. Qualquer partido que ele entrar vai ter gente corrupta. Então, eu não acho que seja isso, não. Outra coisa que pode estar mais clara é o que estão falando aqui no Política Livre, sobre o pessoal que tá querendo que Bolsonaro espere as prévias do PSDB pra definir a filiação. Por que isso, né? Lembra que o problema lá em São Paulo foi justamente a questão do apoio ao vice-governador de lá, ao Rodrigo Garcia. E qual que é a questão? Se o Dória ganhar a convenção do PSDB, a convenção do PSDB é no dia 21, tá? No próximo dia 21 é a convenção do PSDB, e ali eles vão decidir se vai ser o Eduardo Leite ou o João Dória. São os dois candidatos que tem do partido. Sendo que, na prática, a gente sabe que o único que realmente vai concorrer à presidência é o Dória. O Dória quer mesmo concorrer à presidência. O Eduardo Leite, ele é um partido que o pessoal lá do PSDB tá colocando como alternativa ao Dória, coisa e tal, mas que é muito provável que no final das contas ele entre com... ele abra a mão da candidatura dele apoiando alguma chapa, apoiando algum candidato, alguma coisa assim. Então, no final das contas, é escolher entre ter candidato próprio ou não ter candidato próprio. Essa é a grande dúvida do PSDB. E isso faz muita diferença para o caso, justamente pela questão aqui do PL em São Paulo, que apoia o PSDB, né? Então, se, por exemplo, o Dória for o campeão, ganhar essa convenção do PSDB, ele vai se candidatar a presidente e aí a coisa é mais complicada. Mas existe uma chance grande do Dória não ganhar a indicação do PSDB. E aí, nesse caso, o mais provável é que ele tente a reeleição em São Paulo. Só que aí, o que acontece? Se ele for o candidato do PSDB, o vice dele, que é o Rodrigo Garcia, vai ser o candidato dele ao governo de São Paulo. E aí tem um problema grande para Bolsonaro, porque justamente o PR e o PP querem apoiar esse cara, e o Dória vai estar como candidato a presidente. O Dória para presidente não assusta ninguém. Mas o fato é que o Rodrigo Garcia, com o apoio de todo mundo lá em São Paulo, vira um candidato quase imbatível. A outra alternativa é justamente isso. Se o Dória não for escolhido, se escolher o Eduardo Leite, o Dória vai querer a reeleição em São Paulo. É a segunda melhor coisa que ele pode fazer. Só que aí, o que acontece nesse caso? O Rodrigo Garcia já está se colocando como pré-candidato também. Então, não dá para ter dois pré-candidatos em São Paulo. O que eles estão propondo é que o Rodrigo Garcia saia do PSDB, vá para o PL ou para o PP, alguma coisa assim, e vire o candidato de Bolsonaro em São Paulo. Seria uma forma de apaziguar esse tipo de coisa. Mas, enfim, a questão toda é faz muita diferença o resultado dessa escolha lá do PSDB para o apoio do Centrão e Bolsonaro para esse acordo aí. Então, o pessoal está falando que provavelmente Bolsonaro está querendo, antes de mais nada, justamente esperar essa convenção do PSDB para tomar a decisão dele. Não porque o PSDB vai fazer alguma diferença para a corrida presidencial, como eu disse, mas porque ele complica a situação em São Paulo especificamente. E o porquê dos xingamentos? Dá para entender os xingamentos. Vocês sabem, Bolsonaro está sendo muito cortejado pelos partidos. O PL estava doido para essa filiação. Eles sabem que isso vai ajudar muito o PL, a ponto que o Waldemar Costa Neto já tinha convidado um monte de gente, já tinha preparado uma festa para a filiação do dia 22, e Bolsonaro falou, não, espera aí, espera aí, espera aí, vamos com calma, coisa e tal, coisa e tal. botou esse negócio de São Paulo para discutir. Claramente, esse assunto de São Paulo foi trazido para atrasar ou cancelar a coisa toda, claramente. Porque Bolsonaro sabia disso, sabia já que São Paulo continuaria sendo comandado por Waldemar. Então, no final das contas, a grande questão aqui é, foi só um adiamento e isso vai continuar, ou vai ser realmente, acabou, não vai ter PL, vai ser uma outra uma outra legenda qualquer para Bolsonaro. Você vai saber depois do dia 21, com o resultado do PSDB, deve-se acertar essa questão lá para o Bolsonaro também. E, além disso, lembra, é importante para o Bolsonaro conseguir logo um partido, porque a cada tempo que passa fica mais arriscado para ele, tem menos ficha de negociação, porque todo mundo sabe que ele precisa de um partido para concorrer, e também vai estar mais chance para o pessoal tentar colocar alguma armadilha para ele, tentar colocar, o partido que ele entrar, tentar derrubar o partido, cancelar o partido, cancelar a inscrição, substituir o presidente, esse tipo de coisa o STF pode fazer com muita facilidade. Então, tem que ficar atento nisso daí, ele não pode demorar muito não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.